Música Fala aí, bom dia, boa tarde, boa noite Você está aqui, sim, para o episódio número 11 Aqui do FotoCast, o pessoal do Cara da Foto Então já passamos dos 10 primeiros episódios Número 11 do Cara da Foto E deixa eu te contar o que a gente vai fazer nesse episódio Antes de começar Primeiro, a gente vai responder duas perguntas que a gente escolheu da comunidade Que pode ser uma pergunta que talvez seja em sua cabeça também Então a gente vai responder essa pergunta Depois a gente vai fazer as nossas famigeradas fotocríticas Inclusive dando o fator desbugalhamento em cada uma das fotos Como você já conhece, é o método de avaliação de fotografia mais exigente de todo o universo conhecido Que vai de 1 a 5 Será que hoje a gente sai um F4, um F5 pela primeira vez aqui nos episódios Foram 10 episódios até agora Sem sair nem um F4, nem um F5 Só F1, F2 ou F3 Mas a tendência é evoluir Então vamos ver Outra, muito importante A gente vai dar a nota para todas essas fotos que a gente pegar aqui A fotocrítica E depois no final No final, no final, no final Cadê o som? Cadê o som? No final O Ricardo com essa panela velha aí fica batendo No final a gente vai premiar a foto de maior nota Dando uma camisa oficial do cara da foto de brinde É isso aí Que maravilha O Ricardo Vou dar oi para a galera aí com essa panela dele aí E apresentar as duas camisas que o ganhador aí de hoje pode levar de brinde para casa A gente quer mandar para você usar na rua e ser o cara da foto da sua cidade, ok? Então vai, Ricardo Beleza? Bom dia, eu agradeço mais uma panelada pra você aí Então, tomara que você seja hoje Obrigado pelo grilo aí, Rodrigo Tomara que você seja hoje o premiado do selo F4, F5 Para a primeira vez aqui A gente está mega ansioso Para poder mostrar uma foto que seja digna desse selo Realmente inspirador E se você for o ganhador desse F4, F5 Provavelmente você vai ser também o ganhador de uma dessas camisas, né? Então vou mostrar para você aqui Os modelos que a gente tem Que é uma camisa regata Que diz aqui esbulgarador de olhos Afinal de contas, para você ganhá-la Você teve que esbulgarar pelo menos os nossos olhos aqui, beleza? Então, ou você pode pegar essa camiseta aqui Que diz cara da foto Que você já passou a ser também oficialmente um cara da foto A ganhar um selo desse aí E ia ter sido o vencedor de um dos fotocasts, beleza? Então, numa dessa Vai que é hoje, né, Rodrigo? Vai que é hoje que aparece a foto F4, F5 Eu consigo falar para você Quanto ansioso eu estou para aparecer uma foto assim? É, agora que foi uma chamada Antes de começar direto aqui Para responder as perguntas Se você não assinou esse canal do YouTube ainda Faça isso agora Aqui embaixo Dá um botãozinho Clica no botão vermelho Assinar o canal Que você vai poder acompanhar os próximos episódios com a gente Fazer parte dessa família de amantes Essa fotografia aqui do cara da foto Ok? Agora, eu acho que a partir da primeira parte Que é simplesmente Responder duas perguntas aí Que vieram para a gente Que a gente gostaria de responder Porque talvez muita gente tenha as mesmas dúvidas Então eu vou deixar E aí, Carlos? Quer tomar a primeira pergunta aí para a galera? Vou pegar a primeira pergunta Antes disso, mais um aviso A gente costuma mandar esses avisos no final Mas eu não sei quantas pessoas se escutam até o final Então é importante você mandar e-mail para a gente Com no máximo duas fotos anexas Se você mandar e-mail com três, quatro fotos Esse e-mail vai ser sumariamente retornado para você Com a mensagem que você precisa mandar para nós Só as suas fotos preferidas A gente não consegue armazenar tanta foto assim No nosso servidor Então mande as suas duas preferidas Não precisa mandar o arquivo lock para a gente Com 30, 40 mega Processa a foto Manda o JPEG Também pode ser uma resolução média Não precisa ser aí 10 mega Manda duas fotos só Que é suficientemente Se for uma foto de 500 megapixels De 500 pixels, na verdade Não é 500 megapixels Não importa o tamanho O que importa é de conseguir ver o teu resultado Beleza? Então, duas fotos no máximo Inclusive, essa semana Acho que alguém falou Ah, dá uma olhada no meu portfólio aí Você abre o portfólio do lugar Tem umas 200 mil fotos Assim com E fotos no mesmo lugar Só corrigidas Uma mais torta Uma mais corrigida Uma mais longe No mesmo lugar Quando a gente fala assim É para você mandar foto Para a fotocritica Se você quiser mandar para a gente Aqui no cara da foto O Ricardo falou Muito importante Que é até instruir o nosso suporte A devolver o e-mail Que tiver mais duas fotos Ok? Então é uma ou duas fotos E pegue as melhores Se você quer realmente Feedback Na tua melhor foto De preferência Se quer que a tua melhor foto E manda para a gente No máximo duas Para a gente dar a dica Porque como a gente falou A gente não vai nem ver Se chegar mais de duas Porque o suporte vai Devolver para você Automaticamente Porque só para dar Para ficar otimizado o sistema Por isso que a gente faz Esse tipo de coisa Bacana Beleza Então é isso aí A gente não gosta de ver fotos Eu adoro ver fotos Passo o dia inteiro Olhando fotos Mas a gente não pode olhar também 300 fotos Suas A gente tem que olhar todas as fotos Então vamos aqui para a primeira pergunta Você pode ver na sua tela Da Letícia Rosário Ela fala o seguinte Boa noite Eu tenho uma super dúvida E me acho uma besta Por ter essa dúvida Duvida Que eu seja besta por isso Minha câmera É uma Sony Alpha 3000 Eu nem sei Que é essa câmera Mas enfim Vamos continuar E para comprar lentes Para a minha câmera Eu posso comprar lente De outra marca Ou tem que ser da Sony Bom Esse tipo de pergunta É bem técnica E específica Do teu modelo Mas a gente colocou ela aqui Porque a resposta Ela pode ser mais genérica E talvez abrangir A maior quantidade possível De pessoas Que planejam comprar Uma lente Canon Para colocar Numa câmera Nikon Ou uma lente Sony Para colocar Numa câmera Samsung E vice-versa Então assim A gente tem conhecimento Que existem sim Adaptadores Para lentes Agora Nós não usamos Não é que a gente não recomenda Nós preferimos Não usar Porque quer queira Quer não queira Você está anexando Acoplando Um outro objeto Na sua lente Isso tende a causar Aberrações E distorções Então como você já sabe A sua lente Ela composta de vírus E alguns mecanismos dentro Isso já por si só Já causa um tipo De distorção Se você colocar Uma outra lentezinha Ou adaptadora antes Isso pode ainda Pode incrementar Ainda mais Essas distorções Então existe sim Lentes mais baratas Thermon Sigma Mais algumas marcas Que elas fazem Para vários fabricantes E elas Aí o que acontece São lentes diferentes Que encaixam Nos modelos diferentes Já fazem isso Agora tem lentes Que elas vêm Com adaptadores Para outros Câmeros específicos Então você também consegue Chegar nesse resultado Sim Só que tende A perder Na qualidade Da sua imagem Agora se isso não for Um problema para você Show Manda bala Tenho certeza Que você vai conseguir Aproveitar bem também Isso claro Não é regra Tem câmera Tem muita gente Que usa lente Nikon em Canon Em Leica Em Canon Em Nikon Etc E não tem problema algum Tem datadores De lentes Que funcionam perfeitamente É ótimo Que funciona Só que então não é regra Porque em alguns casos Você pode ter uma vinheta adicional Que você não gostaria de ter Alguma coisa estranha acontece Talvez possa aborrecer Algumas pessoas mais exigentes Em outros casos Tem sim como ficar perfeito Ou acoplar uma na outra E usar perfeitamente Então vale de pesquisa Se eu fosse fazer isso Eu pesquisaria no Google Exatamente O modelo de lente Que eu quero colocar E aonde Que tipo de lente Que eu quero colocar Me certificar Que esse novo namoro Será legal Congruente E suave Sem percalços no caminho Só para complementar Compartir para a segunda pergunta Do Erinaldo Amancio Que nome interessante Agora a pergunta dele aqui A minha dúvida É com relação Ao arquivo tipo RAW Porque as SX São muito boas Para tirar foto de dia Mas não a noite Se eu tirar uma foto de noite Em RAW Com uma SX50 Uma SX60 Ela vai captar mais coisa Que um JPEG Essa é a dúvida Você escreveu Sem ponto de interrogação Sem ponto de exclamação Ô Alinaldo Próxima vez Você mandar um e-mail para a gente Manda para o Pasquale Lá fazer uma correção Ortográfica dele Que não tem ponto de interrogação Eu estou assumindo Para começar Você começa falando Que por que as SX A SX é um modelo de campo Muito específico Existem centenas de modelos de campo Então eu não assumo Que as pessoas sabem Que SX é Então a gente sabe Que é um modelo de campo E outra Eu imagino que você pediu Se você tirar foto Em RAW A noite Vai capturar mais Informação Do que um JPEG Independente se é a noite Se é dia De tarde De madrugada O RAW Sempre vai capturar Mais informação No JPEG O JPEG Por definição Já é um formato De imagem Que é compactado Ou seja O algoritmo De compactação Perde informação Para ficar menor O arquivo E o RAW Como o nome diz É cru Ou seja Ele pega toda Toda a informação Da imagem E está no arquivo Por isso que o arquivo É bem maior E por isso que ele te dá Tanto mais capacidade De recuperar detalhes E fazer processamento Mais interessante Então sempre O RAW Vai ter mais qualidade Que o JPEG Então é recomendado Que você sempre Tire foto no RAW Na nossa opinião Que te dá mais Flexibilidade Então acho que com isso A gente matou Essas duas perguntas E a gente pode Partir Para a primeira foto A foto do Alexandre Souza Que mandou essa foto Que tem um animal Um inseto Que é uma aranha A gente vê a aranha Vê o céu Parece ser a noite Então legal Então a gente vai dar Uma analisada Eu e o Ricardo aqui Como você talvez Já saiba como é que funciona E cada um de nós Vai dar uma nota De 1 a 5 aqui Na hora E a média das duas Vai ser a nota Que vai ser cravada Aqui carimbada Na foto Então vamos lá Analisar por 10 segundos Eu estou pronto Cara Também estou Estou pronto Para dar o F O fatores do ganhamento Vamos lá Vai 1 2 2 F2 Foi o Nani Anota um F2 Para o Alexandre Souza Pela foto Sem muitos comentários Acho que faltou Alguma coisa na foto Compartilha a próxima foto Tem bastante A gente quer tentar Cobrir o máximo possível Né Ricardo Antes disso Falta o nosso Eu percebi Que a avaliação Foi inclusive Falha Porque faltou A nossa A nossa vestimenta Vamos ver aqui O que o Hugo me coloca Aqui hoje Opa Isso é muito Muito sério Muito sério Como que o Hugo Vai tomar Bodo aniversário Bigode E coraçãozinho Na cabeça Ah Bonito Escolha o teu Vamos ver se eu consigo Olha só que maravilha Segunda vez que eu pego Um disfarce aqui Tanto quanto duvidoso Então vamos lá Tá vamos lá então Avaliar aqui a foto Da Ana Raquel Souza Alves Beleza Vamos fazer então A contagem 25 segundinhos Eu tô pronto cara Também tô Vamos lá Vamos lá Tô 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 Ana 2 e 2 O bolo escondeu O meu 3 e 2 Tive que ficar esperto Com o bolo aqui na frente Então sim Eu dei 2 aqui Porque Eu percebi Que houve Uma preocupação Em manipular os pilares Em tentar compor a cena Mas faltou processamento Faltou mais cuidado Pra deixar a foto Um pouco mais balanceada A parte que chama atenção É a flor É o tronco da árvore Que tá mais iluminado em cima E quando O foco principal Tinha que ser A sua modelo aqui Então esse foi o principal motivo Do F2 É Sem contar Aquela luz no fundo Totalmente estourada Lá né A parte mais clara É a parte que menos interessa Na foto Esses são os grandes motivos Aquele Em tudo Como o Ricardo falou Da flor Também não curti não Por isso também Que eu dei 2 Mas vamos passar pra frente A próxima foto aqui Da minha sequência É Deixa eu ver Isso É do Anderson de Pádua Anderson de Pádua Tira essa foto Do mar Eu acho que é Hum Uma foto de 20 segundos A gente pode Ver aqui Aqui em cima O Lightroom Falta em segundos É 22 Ok Vamos lá Hum Barbaridade É Eu vou ser generoso Nessa Nessa minha qualificação Aqui Tô pronto já Eu também tô pronto Bora Vamos lá 1 2 3 3 3 2 3 3 Nossa senhora Ricardo O Ricardo hoje Tá Um espírito de caridade Aqui Eu vou explicar Porque eu dei 2 Eu dei 2 Porque eu não gostei Muito da composição Não sei porquê Não tem pedra suficiente Na foto Na minha opinião Pra achar interessante E o horizonte Lá em cima Cortado Não ficou legal Pra mim Não cai Muito legal Pra mim Apesar de ter sido Uma longa exposição Com o tripé Uma tentativa legal Eu não curti muito Também o balanço de cores Também não curti O cara O que você tem a dizer? Bom Tem a dizer Primeiro que eu troquei Meu disfarce Que agora eu tô coroado E com o camanhaque Agora Segundamente Mas não tão importante Pra manter a observação Do disfarce novo É que Eu gostei da foto Do F3 Principalmente Pela tentativa Pelo esforço Que ele fez Olha só Ele colocou um filtro De intensidade neutra Pra chegar nesse resultado Com algum tripé Ele tá falando com o meu amigo Assim A intenção que importa Então eu vou chegar no mercado Amanhã E pagar o meu pão Em intenção Vamos ver se eles aceitam Então Aqui teve Preocupação Vi que ele se preocupou Bastante De fazer a foto Agora Tá longe De ter uma foto boa A composição Tá bem fraca Realmente A iluminação Não tá bacana Até aquele cast azul Por cima Que vem com a ND filter Mas enfim Foi uma tentativa De bastante esforço Por isso que eu acabei Dando até Uma nota boa Pela tentativa Não pelo resultado Que realmente A foto ficou Medíocre Vamos dizer No resultado Porém A sua tentativa Seu esforço Foi digno Do F3 Eu daria essa nota aí Então ficou 2,5 a média Do F2 Do Rodrigo Do F3 E o F2 Boa nota Próxima foto Ah Ricardo Manda ver Essa foto aqui então Do Bruno Salles De um pôr do sol Aqui Essa aqui também Vou precisar Cinco segundinhos Pra te agilizar um pouquinho É Eu já estou pronto Tô pronto também Vamos lá Vamos lá 1, 2, 3 3, 4 3, tá Então deixa eu começar a falar Eu dei 3 aqui Porque É uma foto Que apesar de ter Alguns problemas Esses fios Na frente Aquela construção Destruindo o sol ali O processamento Que ele deu O processamento Mais dramático De pôr do sol Aquelas coisas Mais quinta Ficou bacana Ficou um clima Sombrio na foto E eu acho que Se tivesse talvez A rua completamente limpa E sem os cabos Em cima de energia E aquela construção Talvez não fosse ficar Tão boa a sua foto Com esse processamento Que você fez Então Acho que foi um bom trabalho Gostei da tua composição Gostei do processamento também Tem alguns efeitos Na cima do branco Tá meio estourado ali Mas acho que O resultado final Tá digno aí No F3 É, eu acho que A gente tem que ter cuidado Para saber Pegar uma telada De luz quente Ali no sol Tá É, realmente Os cabos de energia Não ajudam muito Na verdade Mesmo, né Mas enfim A gente entendeu A tua intenção Então acho que o F3 Tá bem merecido Aí pra você Bruno Parabéns Vamos para a próxima foto Bruno Soares Outro Bruno Bruno Soares Ouro A foto desse cachorro Ok 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 Eu queria ser generoso Mas não sei se é generoso Eu estou pronto, cara Também estou Vamos lá 1, 2, 3 F2 F2 Eu dei F2 essa foto Porque apesar de ter curtido a cena O momento Ele parou, né Ele tirou a foto rápido Suficiente para congelar a imagem Pode ver que 1 sobre 1600 Congelou a imagem Agora Eu não gostei De duas coisas Principalmente Uma processamento Parece que não tem processamento Nenhum Da foto O que pra mim Já perde na hora Porque a foto Direto da câmera Não tem as qualidades Que poderia ter Com processamento De 10 segundos Que seja E outra coisa Chamar a atenção Para o cachorro Achar ele mais claro Um pouquinho Enfim Mas outra coisa Eu não curti Que o cachorro Ele está meio que Saindo da foto A pessoa ser interessante Tudo bem Não é tão grave Eu colocaria talvez O cachorro Com mais espaço Na frente dele Do que atrás dele Por exemplo Mas isso não é tão grave Seria mais a questão Do processamento Que não faz jus A foto A foto Ele está bem melhor Tipo 1 minuto O processamento Eu acho Que teve Processamento leve Eu vejo Uma vinheta Suave Nas bordas Então acho Que ele fez O processamento Mas foi bem leve O que eu acho Que ajudaria Bastante No teu caso Aqui Bruno É abrir um pouco Mais a sombra Você pode ver Que o cachorro Está bem iluminado De um lado E no outro Está bem escuro Se você fosse Daquele computador Shadows Lá do Lightroom E puxar para a direita Você ia ganhar Mais informação Ali para tentar Amenizar um pouquinho O efeito do sol Incidente Estou fazendo aqui Para mostrar Essa dica Que você está falando Aqui no Shadows Olha a diferença Que já deu Dramática Eu vou investir 30 segundos Aqui Carlos Só para mim Fazer uma vinheta Agora Só isso Antes Depois Quanto tempo levou 20 segundos Está bem mais claro E bem mais em foco O cachorro Agora com a vinheta Mais forte Só para mostrar O poder que tem De você investir 10 segundos Fazer o processamento Para aplicar As dicas que você tem De vídeo O pessoal já pode Aplicar Nas próximas fotos Também Eu acho que O principal problema É a composição Que não está tão legal Apesar de um momento Ser bem bacana O cachorrinho Para a bola Beleza Então fechou F2 e 2 F2 Beleza Próxima foto Aqui da Cíntia Alves Meira Aí complica Um pouquinho Nossa vida Aí o trabalho Cada foto Fica fácil Cíntia Vamos lá Vamos dar nota Ai, ai, ai Tá, beleza Vamos lá Um, dois, três, quatro Um Um Esse é um, velho Eu dei um Porque, olha Eu entendi O que você quis fazer Tá A cena é bonitinha E etc Mas a sua foto Ela está Bem simples É uma foto Qualquer pessoa Podia fazer Nessa cena Você não fechou O frame De forma alguma Que seria isolar As duas pessoas Ali Que a foto É para focar nelas Não naquele céu Completamente branco Estourado E etc Então acho que você Pecou muito Na composição E por não ter Feito um processamento Uma vinheta pesada Aqui Ia ajudar bastante Agora se você Cropasse Recortasse a foto Menor Limitando os dois Ali Talvez eu tenha Uma foto em vertical Que coubesse Aqui, não sei Eu experimentaria Porque o principal Defeito Que é a composição Muito Exato Outra coisa Tem muita coisa Na foto É muito entulho Na foto Não tem foco Nada que chama Atenção Para os dois Se você olhar Você vê uma mulher E se você olhar Um pouco mais Você vê uma coisa Em cima da árvore Você vê Que provavelmente A tentativa artística Foi legal Mas faltou cuidado Você não processou A foto De nada Não parece Não tem muito cuidado De processar E nem compor Porque qualquer um Poderia tirar Uma foto Igual essa Espero que você Acesse o nosso Mais sincero Feedback Para você Afinal O fator Desenvolgamento Ele é realmente Paciente crítico Mas ainda assim É a nossa Opinião Que do cara Da foto Então vamos Passar Para a próxima Foto Que é Cachorro feliz Meu Deus Quem que não dá risada Na foto dessa Olha só Do Diego Diego Montuane Diego Montuane Bacana Esse cachorro Legal Tá pronto Já Tá pronto Já Tá muito Mas o cachorro Que é 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 Cara É Tá Vamos lá Vai Bora Vamos lá Vai Um Dois Três O Diego O Diego Tá com O coração De pedra Hoje Diga Eu curti a foto Pra caramba O que eu não gostei Da foto Bom Você tirou Um f1.8 Que é bastante desafiador Pra tirar foto Quando um cachorro Tá se mexendo Então pode ver Que tá o foco Aqui No meio Nesse bigode Dele Na ponta O nariz Não tá em foco O olho Não tá em foco Aqui o dente Tá em foco Então eu acho Que as partes Erradas Ficariam em foco Outra coisa O boneco Não ajuda Nem um pouco Do lado Na minha opinião Daria pra remover Até que o processamento No photoshop Daria pra retirar Porque não tá ajudando E deixar um pouco Uma vinheta Que chama mais atenção Pra cara do cachorro Também Que na minha opinião Ficaria bem mais legal Com pouco trabalho De processamento Essa foto Então eu dei um F2 Porque realmente Você fez um desserviço A não cuidar Desses pontos extras Mas a curtir Passa da foto Eu acho que Você ficou feliz Com ela provavelmente também Sim Concordo Com os detalhes técnicos Todos Mas o que O que me chamou Mais atenção Foi a emoção Que você passou Outra vez na foto Então acho que Os defeitos todos O Rodrigo pontuou bem Mas eu gostei Que você fez Ela em preto e branco Ótimo Acho que em cores Aqui Ficar com mais distração Então gostei Bastante no teu processamento Ficou suave Não tem muito contraste Então ficou uma foto Mais romântica Vou dizer assim E também emoção O cachorro lá Olhando a risada A pessoa acariciando ele ali Então foi aquela Captura de momento Aquela foto inesperada Até que Acho que Passou bem a emoção Uma foto bacana Gostei Então F3 Apesar Dos demais defeitos De foco Também Beleza Vamos pra próxima lá Ricardo Fota Da Dora A foto da grama Não Não Tem uma coisa errada Nessa foto Você mandou a foto certa Mesmo Dora A foto da grama Ali A foto da grama Lá atrás Diga lá Ricardo Seguinte Tem nada pra dizer Na verdade Tem muito Que eu posso dizer Na real Vamos dar nota Vai Cara Eu acho que essa Não vai cair Nem na escala Bem Eu acho que Sinceramente Essa foto Não merece Nem ser qualificada Entre 1 e 5 Por mais que Possa doer O feedback Eu sinceramente Acho que É a primeira vez Em todos os episódios Aqui do fotocast A gente pegou Uma foto aqui Pra analisar Que não cai nem Dentro da escala É realmente Um choque Falar Mas Eu acho que Acho que a mensagem Vale A mensagem A gente vai dar Aqui Vai valer a pena Se não vai ter se arrependido Muito De ter enviado Pra gente a foto Então a nota é zero Dá os comentários A nota é zero Bom Seguinte Dora O que eu tenho Pra falar aqui Nessa foto Eu acho que Eu Eu vou Desculpa Acreditar que você Quis deixar a flor em foco E não a grama lá atrás Eu acho que Acontece o seguinte Acho que você chegou Talvez muito perto Ali da flor E a tua câmera Não conseguiu pegar foco Pela distância Então uma dica importante Que é você se atentar Na sua câmera Na sua lente Qual a distância mínima Que você pode chegar Do objeto Pra que ela consiga Pegar o foco direito Então você jamais Vai conseguir pegar E tirar a sua flor em foco E eu acredito Que você deve ter Chego muito perto dela Aqui ao invés De ter ido mais pra trás E ter dado um zoom Então ficou esse resultado Péssimo Não tem uma pessoa Que você vai mostrar Essa foto Que vai achar bonita Porque o desfoque Ele tá trocado Ele tinha que estar Atrás E não na frente Então teve uma perda total Da sua foto E outra coisa Não coloque Data na foto Não põe data Isso é coisa É muito amador Isso é data na foto Não fica legal também Mas eu acho que nesse caso Nesse caso não atrapalha Mas fazer aqui A data tá em foco Mas Dora Espero que você receba Com amor aí Nosso feedback Vamos pra próxima foto aqui Da Erica Olive Não sei Aham Ok Eu tô pronto Deixa eu ver se eu tô pronto Tô pronto Deixa eu ver se eu tô pronto Tô pronto também Então vamos lá Bora O Rodrigo Ele tá com o dedo colado Aqui O testinho O dedo tá colado Eu tô Não cara Eu acho que tem que puxar O pessoal pra cima Se a gente falar que tudo tá bom Não é jogo O que que eu vou O que que eu dei dois Nessa foto Primeiro Bacana Gostei da cropada Panorâmica Gostei da ideia De pegar o gatinho Ali no meio Ficou legal Uma coisa mais Que eu não contei muito Que o gato tá olhando Pra fora da foto Então me pergunto O que será que tem lá Fora da foto Que não tem espaço Na foto Então a dica Sempre dá Continuar uma coisa Olhando pra foto Que seja olhando Pra lá de dentro Da foto Que tem mais espaço Essa é uma dica Bastante legal Outra coisa A parte mais clara Dessa foto aqui É o chão Ali do lado Não é o gato em si Então nada faz Em meus olhos Olhar o gato E como a gente sabe Os olhos da pessoa Que vão ver uma foto Eles vão pra área Mais clara da foto Então quando eu olho Pra foto Imediatamente Eu vou pra aquele chão Não tem nada interessante No chão E o gato Tá do lado Não é a parte mais clara Então por esses dois motivos Descuidado De chamar a atenção De mostrar o propósito Da foto Porque eu dei dois Isso Não sei quanto tempo Você teve pra fotografar O animal O animal é sempre difícil De fotografar Porque o bicho Tá sempre mudando De posição E a gente nem sempre Tem o tempo Que gostaria de ter Agora é o seguinte Essa foto podia ser Facilmente Desculpe Podia ser facilmente Um f4 Se você tivesse o gato Olhando pra dentro Da foto E fizesse uma Máscara radial Pra iluminar ele ali Mudando a dinâmica De iluminação De trás Pro gato Ia ficar muito maneiro Essa foto Então Mas eu gostei Que você fez Aquele panorama Que você deixou Em preto e branco Eu acho que combinou Muito o preto e branco Com essa tua cena aqui Então só esse defeito Básico De posição Do gato Que ele olha pra fora Realmente é instintivo Pra quem olha a foto Pensar No que ele tá vendo lá fora Que eu não tô vendo Que pena Que eu não tô vendo também E a questão de iluminação Mas fora Essa é uma foto Que eu acho que ela Poderia ser facilmente Muito superior Da que ela é hoje E acho que essas dicas Que a gente deu Então de tentar Posicionar O maior espaço Da sua foto Pra onde o gato Tá olhando E prestar atenção No processamento Pra deixar a luz Em cima Do teu foco Da foto Acho que com certeza Vai melhorar bastante Suas próximas fotos Vamos lá Próxima Passar pra do Flávio Aqui Uma foto bem pequenininha Tá pequena É É É Mas acho que Não consigo dar zoom Também Mas enfim É isso que a gente Tá vendo também Certo Tá Vamos dar nota Então Tô pronto Também Tô Vamos lá Então Um Um Três Dois Dois F2 F2 É Como não tem É que a linha Não corta fora Em fora Então o foco Tá bem centralizado O Feito Ele pega Uma distância padrão E deixa aquela distância Em foco E tudo O resto Foda Mas me lembrou Esse efeito Te acta As cores bem saturadas Então parece quase Uma maquete Então Só que assim Não é uma foto Incrível Não é uma foto Rua É uma foto F2 Ela podia ser Muito melhor Mas acho que Nessa cena Que você fez um bom trabalho De chamar atenção O que não interessa E limitar a atenção Lá no Na rodovia na F2 achei que não é uma cena interessante na minha opinião enfim próxima foto peraí que eu dei uma aqui próxima foto do Gabriel Fernandes ok estou pronto deixa eu dar mais uma olhadinha aqui caramba, estou na dúvida bom, vamos lá fechou, bora 1, 2, 3 top agora eu saí na F3 agora eu saí na F3, dedo descolou o Ricardo colocou os dedão no dedo em 2 Ricardo, você que eu acho que você começa comentando isso aí ou sou eu? não, sou eu Gabriel Fernandes, seguinte gostei da composição achei que ficou legal achei que você realmente pensou nisso quando foi tirar foto você pensou na composição pensou em qual que é o foco da minha foto é aquela flor com a borboleta em cima que é uma cena muito bacana curti curti a vinheta também por isso que é na F3 eu acho que foi bem válido a tua tentativa agora algumas partes da foto que estão claras demais não são as partes mais interessantes como aquela flor aqui de baixo não é a parte mais interessante da foto e está bem mais clara que aqui a nossa borboleta então mais cuidado iluminando um pouquinho mais essa parte aqui poderia chamar mais foco e dar mais impacto para quem olha essa foto tem algum comentário aí, Ricardo? é isso aí o processamento ficou bacana o problema realmente são distrações aquela flor de baixo amarela está muito mais iluminada então eu acho que as cores são muito vibrantes também eu acho que devia realmente estar assim porque o sol bate direto então ele tem de acender as cores mas eu acho que está muito saturado muito vibrante e a borboleta está um pouquinho mais escura do que o resto da foto então esse ajuste leve aí já faria eu dar um f3 também beleza? vamos para a próxima aqui do nosso amigo Gustavo Lago da Pó de Fazenda vale a sua foto estou pronto estou pronto também vamos lá 1, 2, 3, 4 olha só então é o seguinte além daquele detalhezinho lá eu acho que cara que assim você fez configurou certinho os pilares o processão bacana mas é uma cena que para mim eu vejo que o principal dela que está no meio aquela pedra chama muita atenção ela está no meio aquele que eu quero cortar para mim é uma foto que não chega a ser f3 eu não consigo ser generoso o suficiente para a f3 não então assim o que eu dei que eu dei 3 nessa foto porque eu gostei que ele posicionou essa água aqui embaixo nesse formato bacana cobrindo essa parte inferior da foto a pena está no meio mas eu acho que não é a parte principal da foto na opinião pegou as vacas pegou com o que o que lá tudo bem com o que no detalhezinho lá em cima agora o que são os defeitos que eu dei nessa foto os defeitos é que tudo está extremamente sharp extremamente nítido na foto isso não é tão legal quando a foto quando os pontos da foto são extremamente sharp você não consegue o seu cérebro fica meio confuso já que na natureza se você olhar uma cena que tem distância não é tudo que vai ser extremamente nítido e outra coisa é a cor dessa grama está muito forte é elétrica se você ir no light você tirar a saturação do amarelo ou do verde do amarelo você vai notar que o verde fica mais natural uma dica mas é basicamente isso então eu curti a composição até acho que é uma cena interessante enfim e está muito nítido e a cor não ficou tão legal mas eu acho que merece 3 inclusive eu acho não sei se é um HDR que ele fez talvez não não sei porque está tudo uma iluminação plana não tem muito contraste mas enfim eu acho que ele mereceu 3 mas enfim acabou ganhando um F2,5 porque o fator escurralhamento não sabe como é que é é muito exigente ai ai vamos para a próxima o Gustavo ficou todo feliz acho que foi mandar o Ricardo com a operação de pedra deu um 2 para ele mas tudo bem né cara estou generoso nossa eu estou pronto Júlio Martins essa foto essa aqui tem beleza estou preparado bora bora olha lá tem que se cortar melhor esse negócio F2 quem começa eu né você você eu acho é eu sou eu então cara F2 porque simplesmente porque a questão da luminosidade é invertida aqui né eu acho que o relógio que devia ser o foco da foco teria mais luz do que o fundo então é muita sombra tipo a gente vê que é um relógio mas é uma sombra e no fundo é totalmente iluminado então basicamente por isso eu gostei do cuidado que você teve em encropar em cortar forte de forma a deixar o relógio mais pulado respeitando as proporções douradas aí esse foi um ponto positivo para você mas ainda assim não sai de uma foto 2 comentário aí cara tá travado teu vídeo para mim aqui bom mas é o seguinte olha realmente você configurou legal os pilares você compôs bacana mas realmente cara você faz um desserviço em deixar o fundo mais iluminado que o primeiro plano então acho que esse é o principal motivo aqui para o F2 vamos para a próxima vamos lá Leonardo Patrocínio estou preparado esse é o único cara que não precisa procurar na rua o patrocínio tá preparado também? estou preparado então vamos lá vamos lá um dois três quatro é difícil fazer para a internet isso é bem difícil isso F2 e meia então por que eu dei F3 para você aqui Leonardo cara eu achei esse efeito que você deu aí essas cores que você criou muito maneira tá bem legal você deixar tudo em silhueta ali o principal problema aqui é aquela torre no meio ali da cena que ela distrai bastante mas se ela tivesse mais pulado talvez ela fosse agregar mais mas o resultado que você fez deixar em silhueta ou a montanha etc e o céu artisticamente iluminado cara ficou ficou maneiro ficou criativo ficou bem artístico então merecedor do F3 para mim que quando eu tenho para falar com a nossa cobrindo que o Ricardo está meio dificuldade da nota porque ele está com o olho tampado você vê que ele tem um olho tampado então só o olho ruim funciona mas eu nessa foto aqui eu concordo totalmente com o Ricardo que o Ricardo falou uma cena muito legal o céu eu imagino como é que teria esse céu na hora que está muito desbogalhador só que eu dei um aqui no F2 eu dei no F2 porque não sei alguma coisa estranha que aconteceu nessa foto não sei se você colocou no máximo a redução de ruído que perdeu que informação ficou meio um efeito pintado nesse canto aqui também não sei e para mim ficou muito vibrante a foto que não parece natural ficou extremamente vibrante não é questão de gosto agora o positivo é que ficou totalmente preto aqui embaixo totalmente de foto só aquela torre ali valeria tomar um cuidado tentar retirar ela talvez no Photoshop é uma coisa que atrapalha apesar de estar ali é uma coisa que não agrega em nada na foto mas é basicamente isso Leonardo posso ter uma foto também Leonardo patrocínio tá tô em dúvida cara tô pronto vamos lá 1 vamos fazer uma musiquinha aqui quando quiser dar nota coloca a nota ali 3 F3 é o primeiro F3 desse episódio hein cara curti pra caramba a foto pra caramba achei que a composição ficou muito boa a ideia ficou muito boa a emoção que passa ficou muito boa o gatinho realmente tá com um senso de curiosidade olhando até eu tô curioso pra saber é o que que tem ali do outro lado e outro esse é um ótimo exemplo pra mostrar o que deve ser feito ao invés daquele outro gatinho que a gente viu antes tá olhando pra fora ele tá olhando pra dentro e como chama atenção a luminosidade tá muito legal na opinião a vinheta tá bacana parabéns por mencionarem por assistindo essa foto o que que eu não gostei não tá nítida tirou o ISO 1600 tá mas isso não tem grande problema agora o que tem problema na opinião é que você não tem como dar o zoom aqui agora porque a foto tá pequena mas o gatinho não tá totalmente sharp não tá muito nítido aqui porque foi 1 sobre 125 o gato tá se movimentando então não ficou não congelou completamente o tempo então nessa minha opinião isso faltou pra ganhar um F maior mas um F3 eu acho que é extremamente bem merecido sem dúvida o Leonardo tá com uma visão artística muito boa aquela tua última foto falei uma visão bem artística uma coisa corajosa que você fez de deixar ele bem vibrante pra mim funcionou e essa foto aqui agora também tá show de bola como a gente fala fechar o frame você fechou não tem nada que distrai aí o gato tá realmente inspirando aquele sentimento de curiosidade em todo mundo e foto de gato animais em geral cachorro é sempre legal de se ver principalmente quando você toma cuidado desse conteúdo que eu acabo de falar que é compor direito a foto então excelente trabalho em F3 bem dado pra você Leonardo continua fotografando e manda pra gente as suas novas fotos atualizadas que eu tô bem curioso pra saber como é que você tá fazendo hoje em dia beleza? a próxima foto aqui do Leonardo Ribeiro dessa borboleta aqui numa tarde ensolorada parece uma tarde é cara eu tô pronto eu também tô pronto beleza bora lá 1 2 3 2 F2 F2 pra você Leonardo porque enfim a gente fala do gato olhando pra dentro a borboleta olha pra fora aqui então o principal defeito é isso aí na minha opinião a composição eu vi que você teve o cuidado de tentar colocar na interseção da golden ratio colocou a vinheta você processou a foto você pensou na composição então automaticamente é uma foto superior a grande maioria que a gente vê mundo afora aí só que eu acho que não ajuda muito cara assim a forma com que você enquadrou a borboleta na tua cena tá se você tivesse virado a borboleta ali que não ia acontecer facilmente obviamente né mas enfim a dificuldade aqui defeitos que eu vejo também é sombra muito forte porque o sol bate direto em cima então automaticamente essa foto já fica menos interessante e nessas horas talvez fosse bacana experimentar com preto e branco quando você tem sombras bem definidas o preto e branco costuma funcionar bem então é isso aí F2 eu acho que eu falo eu tô olhando pra fora talvez um passinho pro lado você poderia colocar o outro lado da foto olhando pra dentro mas eu inclusive acho cara que essa foto não sei se tá certo não pode ter tirado a noite eu acho que ele tava com uma lanterna em cima poderia ser uma lanterna em cima dessa foto porque aqui a borboleta é extremamente clara tá clara demais na minha opinião essa parte da asa aqui de baixo tá muito clara mas a composição principalmente é a luz que eu curti muito é o pisco do F2 mas eu gostei do cuidado em tentar seguir as dicas tentar realmente tirar uma foto bacana então beleza próxima foto Lucas Medeiros Lucas Medeiros beleza tô pronto então vamos lá 1 2 3 imagino F2 por Lucas Medeiros eu que falo essa é Lucas Medeiros seguinte é uma cena bacana pra tirar foto de longa exposição você tirou uma foto de longa exposição aqui legal que você tava com tripé então ficou bem bacana a questão da água ficar em longa exposição o que não ficou bacana ela tocou uma posição você poderia ter escolhido uma posição melhor pra tirar essa foto ter muito entulho na foto e os próprios galhos aqui de baixo esses galhos estão extremamente claros aqui ó chama atenção rouba espaço não tem não tem foco parece que não tem processamento na foto se tem eu acho que tá bem aqui no que poderia estar então a única coisa positiva que eu dei um F2 foi no caso de longa exposição senão eu andaria um F1 até porque realmente faltou proposta nessa foto aqui alguma coisa aí Ricardo eu acho que inclusive você pegou o foco nesses galhos à frente eu li com mais calma aqui acho que você pegou o foco com maior nitidez nos galhos não na cachoeira então cuidado com isso aí também e reforçar aquilo que eu já falou a gente já conseguiu dar pra você umas dicas bacanas aí beleza a gente tem que agilizar aqui porque tem bastante fotos ainda próxima foto aqui Manuel help fear hum tô pronto também tô pronto vamos lá tô pronto beleza vambora 1 2 3 4 cara eu vi que você processou automaticamente já vi que você criou ali aquele balanço dos highlights das shadows então já ajudou bastante a tua foto só que eu acho que falta um pouco de contraste a composição eu vi que você se esforçou pra tentar isolar ali esse monumento aí né mas eu acho que falta o que na composição e no processamento talvez uma vinheta as cores mais vibrantes mais luminosidade no centro da foto mas olha eu consigo ver aqui que você tá num caminho bacana de seguir entendeu então acho que F2 aí com potência de crescer pra F3 F4 fácil como mais prático é eu acho que essa foto sei lá eu não gostei a foto pra falar a verdade eu acho que a perspectiva não ficou boa nesse lugar que você tirou pode ver que ele tá inclinado pra cima né a perspectiva daquele monumento não tá legal na minha opinião e tem aquele galho lá em cima perdido tá cortando um pouco o degrau em baque um pouco do outro lado então um pouco mais de cuidado só acho que poderia talvez ser um 3 mas eu acho que nesse lugar não ia ser nessa ideia próxima foto então é do Manuel Fernando também Manuel Fernando é essa foto da Torre Eiffel que fica ali em Pernambuco né Pernambuco famosa famoso para o turismo de Pernambuco vamos lá então calma lá ai 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 tô bastante tem dúvida mas eu vou tem dúvida mas eu vou vou dar a foto cara vou dar a nota beleza bora lá foi dúvida essa foto com 3 eu dei 3 porque é curiosa a perspectiva acho que todos os ângulos possíveis dessa torre já foram fotografadas no mundo Paris é a cidade mais visitada do mundo isso é fato por turistas então eu acho que ficou legal essa parte de baixo acabou ocupando essa área de 3 linhas de produção dourada esse terço de baixo mais ou menos e pegou uma produção bacana que acabou utilizando esse lado da foto para focar na torre a questão da luminosidade ficou interessante não ficou ruim na opinião agora falta personalidade na foto eu acho que falta personalidade na foto eu dei f3 mesmo assim por outros motivos mas eu acho que faltou personalidade para realmente ser um f3 sólido sim bem isso o principal ponto positivo aqui é a composição bem criativa show de bola como na passada teve esforço para fazer composição só que nessa aqui o resultado foi muito superior agora alguns pontos que eu quero que você tome nota até então olha assim dá uma olhada no canto inferior esquerdo da sua foto lá você tem bastante aberração cromática e quando você tem objetos torres em específico a torre Eiffel se você tiver aberração cromática que você não corrige lá no light ela vai ficar cheia por todo lado isso compromete bastante a sua foto agora outra coisinha também se você diminuir todos os highlights para a esquerda e aumentar as shadows as sombras todas para a direita você costuma ter uns alos algumas aberrações da iluminação que você também vê facilmente lá embaixo da torre que o céu está bem escuro lá embaixo e novamente está cheio de aberração cromática lá naquele canto direito inferior e no esquerdo e no esquerdo em cima dos capinhos você vê fácil que eu falei aqueles alos de iluminação que está mais claro como se fosse um HDR que você fez então se não foi um HDR consigo dizer que não foi um HDR só que esse tipo de ajuste que a gente costuma fazer que fica bonito no primeiro olhar ele enche de defeito a foto a foto fica mais amador então toma cuidado com aqueles dois sliders highlights shadows usa sempre o chromatic aberrations para remover isso aí e é importante você fotografe sempre em RAW porque se for um JPEG você não vai conseguir tirar a perdação cromática naquela funcionalidade do Lightroom então cuidado com isso aí também beleza e a última coisa aqui para acabar coloca mais luz ilumina mais a foto porque ela está meio pálida está meio sem vida então isso também compromete bastante a sua foto mas essa é uma composição fantástica podia ser facilmente um f3 um f4 até se você processasse melhor essa foto beleza então acho que bastante informação para você inclusive dá para fazer um curso inteiro só um comentário do Ricardo nessa foto só que perceba como foi apesar de o Ricardo ter sido bem sucinto no seu comentário ele passou muitas dicas realmente valiosas nessa foto aí eu acho que vale a pena você até voltar no YouTube aqui e ver de novo ele falou muitas coisas que se você não você que tirou mas quando o mundo estiver vendo pode utilizar para prestar atenção nas suas próprias fotos ok então foi vale próxima foto da Marcia Pagliosa não essa está fácil né está fácil cara eu estou pronto beleza vamos lá 1 2 3 3 e 1 2 3 e 1 vai lá cara a seguinte olha 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 eu acho que o casal está faltando Horizonte Torto e Flash para mim isso é combinação assassina para mim então para mim de cara é um filme eu espero que o casal não tenha pago por isso o Marcio porque realmente fez um desfavor Horizonte Torto não tem desculpa sem contar o Flash e está muito por canta minha opinião a próxima mandou dois de casamento essa da Marcia Pagliosa também essa da minha opinião está bem melhor que a outra então na verdade vamos dar nota nela eu estou pronto já para dar nota bora vamos lá 1 2 3 e 2 F2 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 ficou bem melhor que a outra bem mais criativa processada positivamente ficou legalzinho o processamento tem esses galhos embaixo não ajudam em nada eu acho que nessa cena deve ter uma foto muito legal um F3 fácil mas essa tentativa tua ficou um F3 e no caso Horizonte está torto aqui não tem muito problema porque é uma perspectiva bem torta é meio uma composição artística mas enfim um F2 não chegou a ser F3 na minha opinião é bem que você falou a versão do Horizonte ela deve estar pensando assim pô mas você me disse que na foto passada estava torto o Horizonte F1 agora aqui está mais torto no da F2 como assim então é importante você prestar atenção se você deixar a foto em diagonal fica bem bacana e aqui foi de propósito aqui você deixou o Horizonte torto de propósito ao contrário da outra foto espero né então é isso aí o Rodrigo acho que resolviu bem aqui o que a gente tem que falar dessa foto a próxima aqui nosso amigo Marley de Bélula famosa Dragonfly Dragonfly a música dragão tô pronto cara tô pronto tô pronto todos embora F3 segundo segundo F3 aqui olha só que maravilha muito raro viu muito raro ter F3 diga lá cara cara ótima composição processamento leve eu gostei que você tem poucas cores na cena também então tem um verde que predomina atrás a cor dela que contrasta então foi uma cena legal você configurou legal pra câmera eu nem sei se foi com uma câmera que você tinha muito controle mas o que você fez com essa foto que tá excelente tá nítido tá bem posicionado o processamento ficou legal podia ser melhor óbvio com mais mais atenção ainda nessa Bélula mas no geral é uma grande merecedora no F3 é isso mesmo ficou sharp ficou bem nítida isso é um ponto positivo também eu acho que o o Galio ficou muito claro na minha opinião mais claro que a Libela resta no comentário vamos pra próxima peraí vamos pra próxima aqui isso da Rachel ou Raquel Raquel Vargas acho que é Raquel né não sei não sei sei lá desculpa a nossa ignorância por insata o nome só que embaixo na foto tá anotado Raquel então deve ser Raquel ok tô pronto cara tô preparado vamos lá preparado bora bora um dois três três dois é pronto diga lá por que é F2 F2 porque pela tentativa do processamento acho que ficou legal você tentou deixar bem nítida a foto trazer os contrastes bem fortes agora o F2 cara disso a composição eu não curti tanto sinceramente cortou a outra porta no fundo não curti muito tem muito céu aqui esse céu tá mais claro parece que é um halo aqui mais claro aqui em cima também mais claro do que a parte que me interessa então eu não curti muito o processamento da imagem e a composição mas eu dei F2 porque eu vi que você se preocupou em tirar uma foto interessante pois é aqui tá me parecendo um HDR mal feito eu não sei se foi o HDR que você tentou fazer ou não mas esse halo aí pra mim é uma coisa que berra na minha cara talvez você nem perceba isso ainda mas com o tempo eu te garanto se você começar a fotografar mais e mais usando essa técnica você vai passar a só perceber então esse é minha principal crítica gostei que tá tudo nítido mas a composição também não ajuda enfim eu vou repetir o que o Rodrigo falou só reforçar então essa questão do halo que é bem importante isso deixa a foto muito pior muito mais amadora legal vamos então para a próxima foto aqui Rafael deixa eu analisar essa foto o que é será mas será eu tô pronto cara tô pronto não sei cara não sei não tô preparado não tô preparado ainda pra isso cara eu tô pronto tô pronto cara tô pronto Rafael vamos lá Ricardo deixa eu ver se todos os dedos estão soltos aqui na mão vamos lá um dois três tá F4 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 saiu saiu o F4 pela primeira vez na história dos fotocasts, o cara da foto, nossa parabéns cara, parabéns pra você, é um F4 o primeiro F4 realmente deixa o Ricardo comentar a foto aí o que você acha dessa foto aí? foi um feito sensacional episódio 11 entrou pra história que levou 11 episódios pra gente achar uma foto digna do F4 sinta-se orgulhoso por isso cara, é uma foto aqui que tá extremamente nítida mas não tá nítida demais pra distrair como a gente falou em algumas outras fotos aqui então essa água, por ter longa exposição ela tá meio fora de foco esse efeito de névoa então esse contraste de nitidez, fantástico começando por aí já, bem legal o trabalho que você fez aqui, a composição podia ser um pouquinho melhor a questão da quedinha ali podia ser posta um pouquinho melhor na intersecção da Golden Ratio, mas mas eu vejo um caminho, uma linha guia que sai de lá e cruza a foto inteira pra sair aqui embaixo então a foto fica interessante por isso mesmo a iluminação tá legal também, eu sei que você distribuiu bem a luz e você pode ser só de uma forma a deixar a cena bem realista com aquilo que você viu lá na hora então pra mim, cara, é uma foto uma foto bacana aí, sem muitas sugestões a não ser essa que eu falei composição principalmente pra tentar experimentar uma outra composição na foto é, eu mandei um comentário na verdade muito bom, parabéns Rafael muito bacana, muito bacana, muito bem executado meu único comentário é a questão da composição também que eu acho que o foco aqui não é a não é o splash da aqui, mas sim a cachoeirinha eu tenho que colocar aí um pouco mais aqui, mais pra baixo, um pouco aqui pra fechar um pouco melhor ali mas meu único comentário é que meu cérebro pegou isso aí na hora é, dessa questão da composição que pra mim não fechou perfeito mas, cara, parabéns muito bem executada a foto F4, primeiro cara, é um prazer dar esse F4 pra você ótimo comprar uma foto opa, mais uma do Rafael Sombrio nossa senhora vamos lá tô preparado cara, tô preparado também inclusive vou dizer que eu vou dar uma nota que eu nunca dei antes nessa foto pode ser a mesma vamos lá, cara tô pronto vamos lá um vai dois dois três tá aqui em meio três em meio também três em meio é a primeira vez na escola que te dá nota três e meio pra foto, né, cara é o seguinte, cara outra foto sensacional, cara curtindo pra caramba eu acho que o horizonte ficou legal aqui deixa eu ver é, eu acho que ficou legal a névoa, sensacional a névoa pô, o forçamento também ficou bem conservador na minha opinião poder deixar um pouco mais eu acho vibrante as cores pra chamar atenção pra esse roxo é uma questão pessoal de gosto e aqui eu acho que ficou um pouco o meu cérebro me diz que ficou um pouco demais de plantas embaixo eu talvez deixaria um pouco mais talvez cortaria um pouquinho só aqui embaixo nessa área aqui vai ficar um pouco mais legal mas o principal é cara, muito bem executado na minha opinião tá muito legal muito legal mesmo eu acho que merece três e meio não merece um quatro como a anterior mas o três e meio tá muito bem dado muito bem executado parabéns sem dúvida, cara você tá acontecendo um bom trabalho de novo nessa foto e agora eu acho que faltou contraste também uma questão pessoal eu gosto de ver as coisas mais mais contrastantes então mais vibrância nas cores é mais as mais saturadas e vibrantes e um pouco mais de contraste porque eu consigo ver que era a golden hour ou a blue hour que é um tripulso então as cores são muito bonitas então acho que você pode aproveitar mais delas deixando elas mais perceptíveis ainda e essa foto aqui se você fosse reprocessar ela eu acho que dá pra chegar muito fácil no F4 porque a cena é muito bacana e você pegou uma composição legal também alguns ajustes finos ali eu acho que dá pra dá pra potencializar fácil, fácil, fácil a foto aí legal? F3 e meio bacana próxima foto aqui do meu xará Ricardo Salvador tô pronto tô pronto também vai vamos lá 1 2 3 e 2 2 essa aqui é só eu cara legal que você colocou o tripézão ali fincou o tripé no lugar esperou anoiteceu chegou a noite não importa só que a composição tá meio estranha aquele poche iluminado no meio esse cacto também tá todo amarelo e aqueles raios de carro ali cara acho que a foto não fecha tem muita coisa aleatória na foto pra mim não fecha não faz muito sentido apesar de você ter feito um experimento de longa exposição nessa cena aí pra mim não rolou acho que tem muita distração aí e a iluminação tá bem estranha eu não gosto desse amarelo que postes colocam aí por cima então a primeira coisa que eu falei é neutralizar um pouquinho esse amarelo aí e tentar focar ou no tripézão ou nos caminhos no rastro de luz do carro ou no poste os três exato exato são três elementos chamando atenção e nenhum deles fecha a gente não sabe pra onde olhar então isso tá muito confusa a composição acho que é o pior erro dessa foto no caso do Ricardo mas valeu a tentativa próxima foto Silvânio Barbosa já tô pronto já deixa eu dar uma olhada aqui é, tô pronto é, tô pronto tô pronto tô pronto vambora engraçadão, né? a panela f1, f2, f2 pro Silvânio porque a foto é legal no sentido que você a composição está bacana gostei da visualização que você teve pra tirar a foto não tá no meio tá mais pro lado respeitando as regras e proporções douradas as cores não estão tão legais em opinião ela poderia ter mais tá mais vibrante essas cores e talvez o fundo um pouco mais desfocado vê que você tirou um f4.5 que é o mínimo que a tua lente 18-55 vai então não teria muito que você pudesse fazer nessa aqui na verdade a não ser um pouco mais pra trás em vez de usar 32mm dá todo o zoom pra usar os 55mm e tirar a foto porque assim ficaria um pouco mais desfocado que o fundo já que você iria comprimir mais o fundo mas em uma vinheta um pouco maior pra chamar atenção mais aqui mas basicamente são esses comentários então f2 poderia ter potencial pra usar f3 mas fica um f2 é isso aí não tem muito mais a falar não é aquela mesma tecla que tem acontecido bastante no episódio de hoje é luminosidade limitar colocar luz onde importa não no resto acima então iluminar um pouquinho mais esse galho com as flores aqui é fazer mais a teu favor também beleza a gente pode passar pra próxima então f2 agora foto do Thiago Gregório hum interessante tô pronto também tô também tô pronto bora vamos lá 1 2 3 2 2 olha Thiago cara eu particularmente eu sou um cara que curte esse tipo de fotografia que você foca em detalhes fotografia até um pouco mais abstrata só que eu acho que você pecou principalmente no pós-processamento tá é uma foto que tem alguns detalhes de composição também que obviamente não tá tão bom quanto poderia cortou o barquinho um pouco da esquerda ali etc mas eu acho que você pecou no processamento talvez uma foto em preto e branco ou sépia fosse passar uma emoção uma energia completamente diferente pra essa foto aí mas eu gostei cara assim eu gostei da tua ideia tá e a execução podia ter sido um pouquinho melhor mas é uma foto que podia ser fácil 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 um f3 é outra é outro exemplo de luminosidade pra dizer que o fundo tá claro e a parte do TD tá escura é o outro a inversão de valores aí na foto mas eu gostei da criatividade também do cuidado de colocar posicionar isso legal aqui e tirar foto mas realmente eu acho que o comentário do Ricardo são os meus também beleza vamos pra próxima acabou 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 as fotocríticas de hoje e a gente vai anunciar quem que é o ganhador quem será o ganhador né eu acho que nesse episódio não é tão secreto assim quem que acabou ganhando né Ricardo a nossa camisa do cara da foto pela melhor foto dessa fotocrítica do episódio 11 aqui do cara da foto que o nosso amigo vamos lá vamos anunciar quem que é o ganhador vamos anunciar a foto de volta que me perdi aqui já na foto achei a nossa foto beleza vamos lá então vamos lá eu acho que tem que dar as palmas palmas né porque merece o Rafael Sombrio ganhou a melhor foto dessa fotocrítica parabéns Rafael muito bom bom mesmo de verdade está de parabéns e agora o seguinte já que você ganhou uma camisa você viu que no começo tem a camiseta e tem uma camisa regata uma regata também então pra você receber a sua camisa não precisa de seu interesse e pra isso você por favor envie um e-mail pra contato arroba caro da foto .com.br e fala lá se você quer a regata ou a camisa e que tamanho você quer e o tamanho também exatamente o endereço obviamente a gente vai mandar pra você essa camisa ou regata que você merece com certeza você vê ela como a nossa premiação nosso brinde de agradecimento por você ser um ótimo fotógrafo bacana né saiu um F4 e ganhou uma camiseta muito legal Rafael eu quero chamar atenção também pro pessoal que o Lightroom sabe que se você usa o Lightroom pra o Adobe Lightroom processar foto etc a gente lançou recentemente aqui um pacote 61 presets para o Adobe Lightroom que você consegue dar um efeito totalmente único na foto com um clique do mouse no preset só pra você ver isso vá no cara da foto .com.br é lá que acontece tudo cara da foto .com.br clique lá no cantinho em cursos inclusive tem os dois cursos tem a seleção de cursos do cara da foto oficial e também tem os presets embaixo se você clicar nos presets você vai ver que tem um vídeo demonstrativo mostrando na prática mesmo como você pode usar esses presets nas suas imagens o pessoal está gostando muito deles está mandando feedback e-mail pra gente dizendo que estão curtindo bastante já usando os presets ok fica uma dica bacana que é uma coisa que a gente usa e que realmente é válido são 61 presets diferentes para as suas fotos ok então vocês podem inclusive se o pessoal estiver usando os presets do cara da foto use eles e mande a foto pro fotocast pra gente analisar e mencione o e-mail que foi processado com os presets do cara da foto ok então maravilha mas acho que é isso Ricardo tem alguma mensagem para o pessoal para os testes exagerados olha eu estou pensando um pouquinho mais agora se você usasse alguns presets que a gente colocou lá eles automaticamente eles iam corrigir muitos problemas que a gente pegou nas fotos de numerosidade então a gente fez a gente construiu esses presets em cima de trabalhos que nós mesmos fazemos nas nossas fotos então como é tudo meio automático você clica um clique só e faz tudo a gente já colocou também maneiras de compensar esses problemas típicos que a gente também sofre com uma grossidade distribuída etc então esses detalhes que a gente falou ah está muito escuro aqui está muito claro lá se você aplicar o preset as chances são que você tem naquele único clique a solução desse problema também então se você quiser experimentar justamente o que a gente está falando aqui reenviar para a gente para a gente poder atestar que de fato sua foto fica muito melhor com essa nova dinâmica de luz aí mande que a gente vai ficar feliz em reavaliar para você e mandar uma resenha rata por aí assim que a gente vê a sua foto estou muito contente com a evolução das fotos a gente está aqui no décimo primeiro episódio e fazendo aqui uma retrospectiva de onde a gente saiu a gente chegou vejo que as fotos elas estão melhorando a cada episódio então é legal ver que a gente está conseguindo passar algumas dicas e também através desses vídeos e é legal de poder ver os resultados nas suas fotos então se você já participou do Fopacast em alguns outros episódios passados e você tem trabalhos novos que você está orgulhoso mande para a gente também lembrando aquela restrição de no máximo duas fotos que a gente vai colocar na fila está bem grande a fila que a gente tem feito um esforço para tentar limitar duas fotos para a pessoa para facilitar também o nosso filtro mas mande de volta se você já participou de alguns deles a gente pode colocar você de volta na fila e realmente poder ver quanto você está envolvendo junto contigo não é realmente uma fila a gente não garante de jeito nenhum que todo mundo vai participar a gente vai escolher as fotos a gente acha que tem potencial de comentário e potencial de receber um feedback então não se ofenda se a gente não escolheu a tua foto porque acontece tem muito pedido a gente quer passar as fotos que possam ser mais úteis para o pessoal também ouvir as dicas que a gente dá a respeito dela então maravilha espero que você tenha curtido esse fotocast de hoje se você não assinou o canal ainda assina aqui embaixo e mais importante ainda certifique-se de ir no caso da foto e lá na primeira página deixa seu e-mail lá escrito que você vai poder fazer parte de família recebendo essas dicas também por e-mail ok? e os pin sets estão lá você entra na página e clica em cursos lá você vai ver os pin sets ok? maravilha eu deixo o meu abraço aqui para todo mundo o Ricardo também dá o tchau para a galera e a gente vai para o próximo episódio 12 logo quando sair beleza? um grande abraço então até a próxima até lá valeu e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho